Próximo orador inscrito, deputado Carlos Jordi, PR do Rio de Janeiro. Bom, nas últimas semanas nós temos visto diversas manifestações pelo Brasil, milhões de pessoas se manifestando de forma legítima, inclusive com a grande imprensa abafando, não querendo mostrar essas manifestações. Manifestações que, ao contrário do que alguns pensam, não são somente por questionar o resultado das urnas, ainda assim seria legítimo esse fato de questionar o resultado das urnas. Mas estão saindo às ruas indignadas com todo o processo eleitoral, como foi desigual, como o TSE tratou de forma desigual, censurando veículos de imprensa como a Jovem Pan, censurando a campanha do presidente Bolsonaro, fazendo com que pessoas tivessem que falar mentiras. Inclusive eu tive que excluir um post em que eu disse que o Lula não foi inocentado, porque de fato não foi. E é isso que faz com que as pessoas vão às ruas, sobretudo porque foi uma pessoa descondenada, condenado e foi descondenado de forma fraudulenta para concorrer a essa eleição. E aí nós vemos pessoas se manifestando nas redes sociais recentemente, alguns até deputados se manifestando, acerca de questionamentos sobre a auditoria das urnas. Alguns dados saíram aí recentemente e há pessoas questionando. E não só deputados, o economista Marcos Sintra, que friso, não é aliado do presidente Bolsonaro, apenas questionou aquele resultado de que havia algumas urnas, que não havia votos para o presidente Bolsonaro, e dois deputados eleitos. E aliás, dois deputados também em exercício, Major Vitor Hugo e Coronel Tadeu, em que estavam falando a respeito desse fato. E o que aconteceu? O órgão que é responsável por isso, que deveria dar respostas sobre esse fato, simplesmente se cala e cala. Eles não respondem e censuram aqueles que querem respostas sobre esses acontecimentos, que são anomalias e inconsistências que algumas pessoas questionam sobre as urnas. E é direito do cidadão de fazer qualquer questionamento. E aí eu vejo a Câmara em silêncio. É necessário que o presidente Arthur Lira e a Câmara tenham uma posição firme, porque redes sociais foram bloqueadas, redes sociais de deputados, que acaba sendo a extensão do seu mandato. Um deputado, ele não é deputado em exercício somente na Câmara dos Deputados. A rede social, ela é instrumento do seu trabalho para falar com a população e mostrar aquilo que acontece no Parlamento. E esses deputados foram calados. Suas redes foram banidas pelo TSE, por Alexandre de Moraes. Por isso que a Câmara tem que ter um posicionamento dessa maneira agora, nesse momento. E mais do que isso, o Senado Federal, onde estão os senadores quando ocorre todo esse totalitarismo contra um poder que é o Congresso Nacional, o Parlamento, onde está o Senado, nesse momento, calado, eles podem fazer algo contra essa tirania que vem acontecendo. Eu espero que os novos senadores tenham coragem de fazer algo contra esses abusos de poder que estão acontecendo por parte de um ministro que não teve um voto sequer, que é Alexandre de Moraes. Por quê? Pior do que uma ditadura. É uma ditadura disfarçada de democracia. Obrigado.